Que loucura que essa semana aqui na Outlet dos Óculos, atenção hein, tem muitas promoções pra você aproveitar e a família inteira vai vir aqui na Outlet dos Óculos. Primeiro, você vai trazer o seu receituário aqui, a receita vai no seu oftalmologista, traga aqui, inclusive fazendo o seu receituário esta semana. Na Outlet dos Óculos, até 2 graus, esférico, tá saindo por R$ 39,90, tá muito barato gente. E você vai levar uma lente de qualidade, além de eles trabalhando com as principais marcas do mercado, já que eu tô falando de receituário, Roya, Zeiss, Varilux, as principais lentes, as principais, as mais conceituadas do mercado, você encontra na Outlet dos Óculos. O que é bacana, um diferencial que você encontra aqui ó, óculos de segurança, pra você que trabalha profissional da área e precisa desse óculos, aqui na Outlet dos Óculos tem uma promoção bacana pra você, tem os infantis também, ou seja, não só os receituários, mas tem os solares também pra mulherada, pros homens, pra qualquer tipo de pessoa. O importante é destacar que tem uma promoção bacana, que se você comprar aqui a partir de R$ 500, ou seja, no mínimo R$ 500, passou de R$ 500, já tem direito a escolher um óculos no valor de R$ 49,90, mas é bacana pra caramba, tá? Fernão Dias, número 40, ao lado de Shopping Park e Balneário, falei só um pouquinho pra você, mas venha conhecer a Outlet dos Óculos. Os seus óculos, eles estão aqui. E aí E aí E aí